O dia é firme, ainda por favor, vai com calma O dia é tudo mais tarde, o que será me dará É um pernil que eu juro, nunca me entusia E o final é assim, o que será me dará Com calma, o que será me dará Só queria saber DJ O que posso te oferecer Rosas perderam valor Eu amo esse DJ queimabilha Diante da tua flor Eu sou tão frágil, eu já dai-me segura Oh mãe, não ligas de me vires a chorar Porque no meu coração Para o tamanho de herão Se Deus sabe o que passamos Para celebrar esta união Levanta o teu vestido e deixa-me aproximar Deixa-te abraçar Eu quero te tocar Libera-te aos teus pais e ao criador desta vida Eu quero me entregar Para sempre te amar O minha vida, por favor, vai com calma Cuia te vai dar Estás exagerar Estás exagerar Espera-te a Deus, eu juro, nunca te deixai Ser pra apoiar Ser pra apoiar assim Nunca vou largar Queria te levar pra lua Mas dela tem um silêncio Então vou te mostrar que o sol Não é meu comandante Não é meu comandante, meu navio Queria te oferecer a flor Que desse o mais raro Perfumei Dar passadas até formar Rasgos de lume no chão Levanta o teu vestido e deixa-me aproximar Deixa-te abraçar Deixa-te abraçar Eu quero te tocar Libera-te aos teus pais e ao criador desta vida Eu quero me entregar Para sempre te amar Oh, minha vida, por favor, vai com calma Cuia te vai dar Estás exagerar Espera-te a Deus, eu juro, nunca te deixai Ser pra apoiar assim Nunca vou largar Oh, minha vida Oh, minha vida Oh, minha vida É só pra apoiar assim DJ K, minha vida Oh, minha vida Oh, minha vida Ai, eu, eu, eu Ai, eu, eu Ai, eu, eu Ai, eu, eu Ai, eu, eu, eu Oh, minha Meu banze é low Andamento dela como meu banze é low Você recebe like a Cristiano Não, 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 não Ronaldo Mas o body dela deixa todos loucos Atrofia em torno de Ango Nega, no blog Nega, no blog São bolas de ouro Geronim, Geronim Where are you going, you go? Era pra ser um momento Mas não consigo te escrutar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Pensa a força Tiras a um, uh Tiras a um, uh Tiras a um, uh Pensa a força Tiras a um, uh Tiras a um, uh Tiras a um, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Cheiro Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Atrofia Mulher heroína, ecstasy, po Cheiro dela me deixa tudo dopadu Dopadu, dopadu, dopadu A mistura dela o meu cubanzelo Rosto de bourgeois, o garabo de Ba-Congo De Ba-Congo Que que nos tomo chão Uh, uh, uh Da-be-jo-me Uh, uh Jeroni, Jeronimo Uh, uh Where are you going to go? Uh, uh, yeah Uh, uh, uh Era pra ser um momento Mas não consigo te escrutar Uh, uh, uh Uh, uh, uh A mistura da Ta mistura da Um, uh Uh, uh A CIDADE NO BRASIL Eu lutei pra partir, doeu aqui, mas enfim, passou a dor que senti Mais uma noite senti, estou aqui, não vou rir Me blindei, mas o coração continua frágil Eu fui parar em guates, me perdi em chutes Fosse tão fria, por que tão fria? Alô, 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 alô Se estás aí, não tem ligação Alô, 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 alô É que a dor no peito hoje voltou Me dá aquele beijo, me dá no teu carinho Esse era o meu desejo Me dá aquele beijo, me dá no teu carinho Esse era o meu desejo Maldito orgulho Me fez provar um pouco do meu veneno Maldito orgulho No mar de angústia hoje eu mergulho Maldito orgulho Maldito orgulho Me dá aquele beijo Vem me dar o teu carinho Saciar o meu desejo Eau, 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 eau Me dá aquele beijo Vem me dar o teu carinho Saciar o meu desejo Eau, 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 eau Na noite do luar Queria te contar Mas pra que te contar Se eu posso mostrar Já não quero falar Eu quero aproveitar Que a silêncio nos dá No escuro lunar Definitivamente Eu estou a ficar louco E difícil de controlar Meu corpo te quer abrigar Baby Será que não vês que Eu estou a ficar louco Diz-me o que fizeste E como conseguiste Tu Eu te prometo Dar o meu melhor Pra ser infinito Bruno Bruno Eu te prometo Dar o meu melhor Pra ser infinito Eu Preparei um banquete a rigor Estou na cama com uma de licor Com Rob e a luz apagada Espero pela tua chegada Filho É estrevo de quatro folhas É chuva no deserto Tu és o conto perfeito Maia Sou tu Tu me deixas cada vez Mais louco Tudo que eu faço Eu vou Eu te amo Meu 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 E como conseguiste, oh meu amor Oh, 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 eu te prometo Eu te prometo, dar o meu melhor Para ser infinito Oh, 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 eu te prometo Eu te prometo, dar o meu melhor Para ser infinito Já estamos numa fase Que tudo corre mal O abraço não relaxa E o beijo não enxita Um olhar sem esperança Sem o que fazer Presença sem presença Transamos sem prazer Mas eu sei Que o coração às vezes erra O amor às vezes falha Também sei Que a lua hoje pode não nascer Não quer dizer que ela deixou de existir Oh, 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 oh Não quer dizer que ela deixou de existir Vamos dar vida ao nosso amor 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 E é neste drama fase Mais nada tem valor Mais nada tem valor Tengo assim pra lhe dar Conversas sem sabor Choram as nossas frases Criadas com amor É duro esta fase Mas eu sei Mas eu sei Que o coração às vezes erra O amor às vezes falha Também sei Que a lua hoje pode não nascer Não quer dizer que ela deixou de existir A lua hoje pode não nascer Não quer dizer que ela deixou de existir Vamos dar vida ao nosso amor 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 Como jurou Sou rico de amor Mas Deus permitiu que testasse a minha fé Como Zaqueu Vou subir bem alto Pra atingir o cúmero do teu coração Aie 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 Vamos dar vida ao nosso amor Vamos dar vida ao nosso amor Aquece Tens uma família e quatro vidas para cuidar Tens uma esposa linda e muito amor para te dar Aquece Tu estás num bom caminho para um futuro a brilhar Por mais que eu vá chorar, preciso me avançar Doe-me saber que foste o motivo Dos meus sorrisos causando outras lágrimas Quero dizer que já não há mais tempo Para perdas de tempo Sei que vai doer, mas tem que ser Se caiu como a lágrima não foste E a minha alma atentada está para afast Se caiu como a lágrima não foste Vou limpar e continuar A caminhar A caminhar A caminhar A caminhar A caminhar A caminhar Me levaste até a conta Tomar banho da tua bota E deixaste de presentes E presente sempre estava A minha voz A minha voz sempre dizia Moria unha na cacucumbiça Maia E não Ai ué Ele durou saber Que a minha alegria Buscavam lágrimas de outras pessoas Deixar A caminhar Que já não há mais tempo Para perdas de tempo Mãe Mãe Se caiu como a lágrima não foste E a minha alma atentada está para afast Se caiu como a lágrima não foste E a minha voz E a minha voz A caminhar A caminhar A caminhar A caminhar A caminhar Eu não sou a moça que eu queria ser Também quero anel Nunca acordar sozinha ao amanhecer Levantar o pé pra preencher Estão tremando as minhas mãos Congela o meu coração Fiquei preso no sertão Sem tenda nem colchão E nem o chão Quer marcar as minhas pegadas Por eu ter apagado O teu nome na areia Sou digno Deste o olhar Por favor Não chore Não chore Sinto falta Naquele teu sorriso Naquele teu sorriso Branco de neve Branco de neve Sinto falta Do teu olhar Envergonha O teu pôr do beijo Eu jurei Dizem que o homem Dizem que o homem não chora Mas chorei Dizem que o homem não chora És a única mulher Que eu amei Tu sabes a minha terça Mas eu amei Descalço Teu sorriso tem sol Alegria e amor Dizem que o homem não chora Com coragem frente ao mundo É tão bom pra se ver E se você quiser ganhar Cada um é diferente Cada um a sua maneira Podemos nos soltar Combater teus amigos Se a dia não se encher Atrás da vitória Vem se quiseres ganhar Mas vem se quiseres amar Vem com a tua vontade Juntemos as mãos Vem se quiseres ganhar Vem se quiseres ganhar Vem com a tua vontade 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 Primeiro É um Muito com mim Também aprende a lato Ajuda o teu irmão Mão que entrega o rosto Poder receber Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem se quiseres ganhar Mas vem se quiseres amar Vem com a tua vontade Juntemos as mãos Vem se quiseres ganhar Vem se quiseres amar Vem com o teu coração Africane, africane, africane É É a dona da favela É a dona da favela É a dona da favela Preto mulata Magrelo rabo daí Entra na roda Na roda Mexi o teu cérebro Canastra, canastra Ele mata do ladinho Do ladinho Zungara, zungara, mulher batalhadora Trabalha minha tia, pra nos dar de comer Cobele, cobele, cobele lotadores Trabalha minha tromba, o importante é bombar Então viva tua vida, ninguém é melhor do que ninguém Trabalha, mas viva a vida Levanta, levanta, ninguém é pior do que ninguém De limbindo-o, mas trabalha Se veci do cantão, me mostramos teu toque Se vejo a cidade, eu vou mostrar o teu toque Para ele, para ele, dentro da favela Se vai matar o toro, controla o meu isto a lua Engraçador, engraçador, o meu irmão me abraça Sempre a vende na praça, o importante é bombare Mano, viva a tua vida, ninguém é melhor do que ninguém Trabalha, mano, viva a vida Levanta, levanta, ninguém é pior do que ninguém Eu, viva a tua vida, viva a tua vida Se vejo a cidade, eu vou mostrar o teu toque Se vejo a cidade, eu vou mostrar o teu toque Eu, viva a tua vida, viva a tua vida Oh, yeah, 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 yeah Música